O prefeito Iamano Ferrer abriu a Semana de Prevenção às Drogas no ato solene com presença de jovens. Até o dia 26, a Secretaria Municipal da Juventude coordenará a vasta programação com atividades culturais e de mobilização da sociedade, com o apelo Teresina em alerta contra as drogas. É uma semana de uma vasta programação, num aspecto que a gente vai envolver a cultura, a arte, a música, bem como um bate-papo com as famílias, com as crianças, porque a droga não está só na juventude, ela está em todos os aspectos, na sociedade como geral. O que está acontecendo nesta semana, iniciando hoje, foi exatamente um pleito dos próprios jovens, que se fizesse uma semana, os jovens estão reconhecendo a gravidade do problema. No meu entendimento, isso é uma questão nacional, envolve todos os entes federados, a União, os estados e os municípios, e nós temos que nos dar as mãos nesse processo de enfrentamento desta grande mazela que é a droga, droga de toda a natureza. O prefeito começa a semana atento aos passos do PTB na política. Emmanuel Ferrer garante. O apoio do partido autucano José Serra não interfere no palanque Pro Dilma, que o PTB formará no Piauí. As eleições, embora de âmbito nacional, mas os estados têm suas características próprias. O PTB sempre liberou as executivas estaduais para fazer as coligações que bem convier. É uma realidade a posição do diretório nacional, mas em muitos estados, muitos estados, incluindo o Piauí, a executiva, o partido, uma outra direção que não é nacional.